Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da Copa Elite Brasileira Dessa vez para o confronto entre Santos e Flamengo que jogassem rapaziada Confronto entre duas grandes equipes e a gente vai ver com qual das duas vai jogar Lembrando, se cair a cereja será com o Santos e se cair essa parte aqui de trás vai ser com o Flamengo Bora lá, rodei, joguei e rapaz, parte de trás a gente vai jogar com o Mengão, beleza galera? Vamos jogar com o Flamengo tentando vencer, vai ser um confronto um pouco mais difícil né? Flamengo e Santos nunca vai ser uma partida fácil, como o uniforme aí está bem diferenciado Então dá para ele jogar assim mesmo, a formação está um pouquinho errada né? Eu vou colocar aqui o Pedro no lugar do carinha aqui do Everton Cebolinha, beleza galera? Bora lá Bora lá galera, em pleno maracanaço, Flamengo e Santos, que jogassem rapaziada? Duas grandes equipes, a gente vai ver com qual das duas o Grêmio vai jogar a próxima rodada já quarta de final né? Jogar saia, o Flamengo considerado um dos melhores times do país, atualmente melhores e maiores da história do Brasil com certeza né? O Flamengo está aí, eu acredito, pelo menos no top 3, beleza galera? Está aí ó, torcida comparecendo em peso, torcida do Santos também apareceu aí no estádio, beleza? E no cantado, aplausos, preparação aí com escalações, a gente vai no 4-4-2 com Santos, David Luiz, Pablo, Felipe Luiz, Rodinei, Vidal, João Gomes, Arrascaíta, Everton Ribeiro E no ataque, Pedro e Gabigol, banco do Flamengo também recheado de muitas opções boas E daí vem a equipe do Santos né? Um pouco mais simples, mas também com bons jogadores né? A equipe do Santos é também uma boa equipe, um grande clube aí no cenário esportivo nacional, beleza galera? Então, tem tudo para ser um grande confronto, a gente vai tentar a vitória, jogamos em casa e temos a obrigação de vencer né? É por ser um time um pouco mais forte também, beleza galera? Bora lá, toca a bola Ih rapaz, deixa eu ligar aqui, beleza, agora foi Pedro, Felipe Luiz Era o Pablo na verdade Arrascaíta, tocou para Pedro Toque de primeira para Everton Ribeiro Ih, tentou lançar na hora, interceptou a zaga do Santos João Gomes roubou a bola Tocou para Pedro Gabigol, dominou, achou se bateu, é gol 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 É do Flamengo o Gabigol A lei do ex funciona rapaziada, funciona até no pés O Gabigol sempre que enfrenta o Santos, mano, dá muito trabalho Normalmente faz gol e comemora mesmo, não quer nem saber Tá aí, 1x0 para o Flamengo na recuperação aí Do Everton Ribeiro, não, foi do João Gomes na verdade né? Recuperou a bola, tocou para Pedro Tocou para Gabigol, mano, ele não perde, beleza? A zaga já estava em cima para tirar, mas ele bateu no cantinho Sem chances para o goleirão do Santos 1x0 Flamengo na parada Já começamos com o pé direito, hein? Olha o chute aí, ó, no cantinho ali, mano Entre as pernas do marcador para abrir o placar 1x0 E a comemoração padrão do Gabigol, beleza? 1x0 Flamengo, rapaziada Já estou sentindo diferença do jogo contra o Grêmio, né? Do Santos, na verdade do Cruzeiro e Grêmio, beleza? Bora lá, Gabigol Toca para Pedro E olha a chance do gol, bateu! Que defesa do goleiro! É o João Paulo, né? João Paulo faz uma bela defesa, mano A zaga abriu, deixou o Pedro ali meio que sozinho, beleza? Talvez pudesse até levar um pouco mais É, ele bateu não tão no canto, né? Eu ia esperar que fosse um pouco mais para o canto Mas até foi um bom chute, inclusive O goleiro não conseguiu encaixar, né? João Gomes E arrasca, eita! Dominou, bateu Ih, rapaz, bateu na mão, não? Eu acho que bateu na mão, mas aqui não vai dar pênalti, não, né? Vamos ver no replay A zaga tira Ih, rapaz, eu acho que foi na mão, mano E daí, seria lance pra vá Mas o juiz nem chamou, hein? Arbitragem não chamou Beleza, rapaziada Bora lá Outro escanteio Olha o Pedro de cabeça, Pablo! Antes João Paulo pra ficar com a bola E ele vem no chutão, hein? Esperou um pouco, vem no chutão 1x0 o Flamengo Santos ainda não chegou Bora lá, Vidal Meu campo do Santos foi um pouco mais rápido Felipe Luiz tá nela Ih, olha o cruzamento na área Santos Não time O goleiro, hein? O goleiro fica com a bola Vidal Bora lá, Vidal Toca pra Rodinei Rodinei tem alguém Perdida, hein, rapaziada Poderia tá 2x0 Cara, 5 chutes ao gol já Em pouco tempo Em 25 minutos Realmente a equipe do Flamengo é muito forte, mano Muito forte mesmo Gabigol Arrascaeta Pedro Everton Ribeiro, véi A parte ali A ofensiva do Flamengo Muito boa E a zaga também, né? Bora lá, Vidal Pegou a bola Tocou pra Gabigol Vem o passe pra Pedro Ih Perdeu Tocou de volta Rodinei Não era ali Mas vai o Saiu o chute Defendeu o goleiro João Paulo defende mais uma vez Mano A pressão é absurda, beleza? O Flamengo Quer o segundo gol Não tem jeito, mano Troca de passe Saiu ali no jeitinho No capricho pra Rodinei Na verdade O meu desejo era Tocar pra Gabigol Mas não deu, tá, galera? E o passe acabou saindo Pra Rodinei Novamente escanteu Terceiro escanteu do jogo Ih Tirou a zaga E o Santos tem a chance Do contra-ataque Felipe Luiz tá nela Ele vem até o ataque Pra marcar Santos vai tocando passes Vem o lançamento Davi Luiz tá nela Já tirou a bola Vidal Tocou pra Everton Ribeiro Vai trocando passes Tentando encontrar um espaço Felipe Luiz já tá ali Em cima, hein? Pedro Tem espaço Tocou pra Gabigol Bateu de primeira Bateu fraco Fica nas mãos De João Paulo Ele poderia ter dominado Levando um pouquinho Mais pra frente, né, galera? Eu acho que até com o Pedro Dava pra eu fazer isso Mas acabei tocando ali De primeira E perdi a bola Beleza Everton Ribeiro Vai Everton Tocou pra Gabigol Everton Ribeiro Everton Ribeiro Novamente Pedro A chance dominou Escapou dele, mano Ih Chutou fraco, velho A bola escapou de primeira E ele acabou não conseguindo Bater pro gol Da forma que queria, né? Foi bater de primeira ali Depois que recuperou Beleza, rapaziada Segue 1x0 Pra o Flamengo Mas poderia estar mais, hein? A gente não teve Nenhuma chance Tão clara, né? Teve, na verdade, A do Gabigol, né? Mas a gente perdeu Mas fora isso Chances assim Normais, né? De chute mais fora da área E tudo mais Falta pra o Santos Eu quero fazer logo O segundo gol, mano Porque placar de 1x0 É um placar perigosíssimo, tá, galera? João Gomes Bora, bora, bora A marcação do Flamengo Tem que funcionar, hein? Asca aí, tá? Vem o cruzamento Na área do Santos Tira João Gomes vai estourar Pra apitar O final do primeiro tempo 1x0 o Flamengo No primeiro lance Mas, cara A gente vai ver O tanto de chute Porque eu dei o gol 8 chutes Só no primeiro tempo, galera Sendo 5 ao gol Com 3 escanteios, tá, galera? Pressão absurda O Flamengo vai jogando Muito bem Nesse primeiro tempo E realmente colocando Seu futebol A todo vapor Tem cruzamento na área Solteu do Tanela Não é o Maicon Que tá Tira de cabeça, Pablo Ih Olha a criação A chance do Santos chegar Talvez o último ataque do jogo Davi Luiz Tira de cabeça Arrasca aí, tá? Toca pra Felipe Luiz Apita o árbitro Final de jogo Apenas 1x0 Pro Flamengo Pelo que foi o primeiro tempo O placar foi bem magrinho O segundo tempo Realmente a gente não conseguiu Desenvolver um bom futebol Mas o que importa É que tá aí, ó, galera Vencemos o jogo 1x0 Pra equipe do Flamengo E daí Classificado Pra próxima fase, né? Pra enfrentar Dessa vez O Grêmio, galera E aí a gente vai ver Quem será O time que vai Pra as semifinais, né? Quarta de final Definida Praticamente no primeiro lance O gol do Gabigol Tá, galera? Então é isso Espero que você tenha curtido o vídeo E se sim, não esquece De deixar o seu like Também de se inscrever no canal E acompanhar toda essa saga Então é isso Até o próximo vídeo Um abraço Fui